Quem acompanha o sexto round sabe bem que quando o Habib Nurmagomedov anunciou a sua aposentadoria do MMA com 32 anos, não levei fé nenhuma. Beleza, o pai, principal treinador, faleceu. Infelizmente, ele prometeu à mãe que pararia. Na semana passada, inclusive, li uma entrevista do Habib apostando no retorno do Zabit Magomed Sharipov. Por quê? Porque ele não fez essa mesma promessa à mãe. Mas vocês sabem, uma vida inteira de dedicação e o vício nas sensações que o circo da luta traz torna o abandono no auge quase impossível do ponto de vista neuroquímico. Acima de tudo, é muito difícil alguém abandonar um cinturão no momento em que domina a competição, porque é muita benesse que vem junto, né? O nosso ego não permite. Só que dois anos e três meses se passaram e nem esboço de retorno. E olha que Dana White já admitiu publicamente que vira e mexe oferece caminhões de dinheiro pra que ele mude de ideia. Acho até que o maior momento de instabilidade, incerteza, maior propensão à fraqueza já passou. O que Habib vai completar em 2023, 35 anos. Charles Dubronx, que é um cara que partia pra quebrar os seus recordes, já foi derrotado. Islama Rachev, o seu melhor amigo, é o campeão do UFC. GSP, seu adversário dos sonhos, adversário dos sonhos do seu pai, passou dos 40 anos e não volta. E até o priminho, Usman Urmagomedov, se estabeleceu como campeão dos leves no Belator. Então, ainda que o sucesso não seja próprio como lutador, a carreira do Habib como treinador simplesmente decolou. Com um ano e pouco de atividade, ele soma 19 vitórias e apenas duas derrotas. Foi até eleito treinador do ano pelo site americano tradicional, MMA Junkie. A minha impressão é que o Habib achou um propósito, preencheu o vazio, assumiu o papel do pai e vai levando a equipe e os amigos a vitórias e títulos. E essa sensação de dever cumprido, pertencimento, esse propósito gera uma saciedade. Então, passei a acreditar, a partir disso, que Habib não voltaria à jaula. Eu finalmente entendi que a régua de todos os outros não se aplica muito bem a ele, que teve outro tipo de criação, filosofia e experiência de vida. Aí, ontem, fui surpreendido com a notícia de que Habib não só não volta a lutar, mas também está se aposentando da função de treinador. Ele já havia dado alguns indícios de desgaste antes, mas o anúncio oficial veio em sua conta do Instagram, num post com dezenas de amigos. Na sequência, ele compartilhou um post de uma conta em sua homenagem, feita por fãs, que dizia, Habib está deixando a indústria do MMA, desde ser treinador a tudo relacionado ao MMA. Ele quer dedicar mais tempo à família. Para completar, Shamil Zavurov, ex-lutador e um dos seus mais próximos amigos, confirmou a informação, abre aspas. Ele deixou o esporte, mas o espírito do esporte nunca vai deixá-lo. Bom, vamos lá. Habib já disse em vários podcasts e entrevistas que odiava sua atual rotina de viagens pelo mundo. Era absolutamente insustentável. Porque com uma equipe tão grande, participando de todos os campings e sendo corner nos eventos, ele ficava três, quatro meses sem ver a esposa, os três filhos pequenos e a mãe. E pra ele não fazia sentido algum, porque ele entende que todo o seu sucesso vem de um pai presente, que o instruía e acompanhava sua evolução diariamente. Ele quer fazer o mesmo pelos filhos. E fez lembrar, por exemplo, de quando o Dedé Pederneiras anunciou publicamente a sua aposentadoria como treinador. Até promoveu o Léo Santos à liderança na Nova União. Acabou que ele continuou puxando alguns treinos, abriu a exceção pra viajar nas lutas do José Aldo e algumas outras. Mas uma vez conversando comigo, ele disse, se eu continuar viajando assim, um belo dia vou chegar em casa e vai ter uma mala com as minhas roupas do lado de fora da porta. Não tá claro ainda se o Habib vai deixar 100% de puxar os treinos ou se nem vai acompanhar o Slama Racheve agora na luta contra o Alexander Volkanovski. Mas a gente nota que o seu evento, o Eagles FC, não tá rolando por causa da situação na Rússia, né? Cheia de sanções e enfurnada na guerra com a Ucrânia. E o Habib, inclusive, tá sem um visto americano no momento. Tanto que ele não assistiu a luta do Ismanu Magomedov com o Patrick Pitbull no Bellator por isso. A real é que tudo que ele se propôs a fazer fez com excelência. Campeão mundial invicto, treinador de sucesso, foi fundamental nas conquistas do Slama Racheve e do Ismanu Magomedov. O MMA russo e a sua equipe perdem bastante, porque é uma figura polarizante com muito conhecimento pra passar. Tê-lo no córner é um apoio e tanto. Mas ele também tem dinheiro pras próximas gerações, seus amigos já estão encaminhados e a sua família precisa de atenção. Pode até parecer loucura pra muita gente, porque ele poderia faturar X, conquistar Y, mas desde cedo o cara aprendeu que família vem em primeiro lugar. Certíssimo. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam dessa decisão de Habib se afastar completamente do esporte? Essa também vai durar muito? Ou de repente essa não dura tanto tempo? E o que vocês acham de a gente não ter mais o Habib por aqui, dando entrevista, participando, promovendo evento? Ele vai fazer, a figura dele vai fazer falta no nosso meio? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal do Seis Rounds pra não perder nenhuma resenha e continue dando aquele apoio ao nosso canal com o joinha, porque a gente tá voltando a recobrar o nosso engajamento, o nosso alcance de antes do momento dos strikes, mas ainda tá lento, ainda não estamos onde estávamos, né? O strike perde bastante, ele não recomenda mais os vídeos na lateral, então conta com o seu apoio pra clicar na mãozinha positiva aqui embaixo. Membros do canal, voltaremos à live dos membros nessa quinta-feira, vai ter aquela live de uma hora, vamos sortear camisa, luvas, então se você é membro do canal, anota aí 8h05 da noite nessa quinta-feira e a gente vai bater aquele papo de sempre. Beleza? Não percam também a última resenha do canal, feita pelo Lucas Carrano, falando sobre como seria o UFC se Dana White cair, se ele for demitido por causa da treta, do, né, daquele episódio lá com a esposa dele, que aconteceria. Vocês clicam no link aqui do lado e conferem. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.